oi gente hoje eu tô trazendo um vídeo de animal james play wild é gente animal james play wild gente quando eu iniciei o jogo eu ganhei 3.000 safiras sério acreditam 3.000 safiras que graça eu não fiz nada gente se isso aconteceu com você deixa um comentário aí se isso aconteceu com você deixa um comentário aí tá e vamos esperar começar quando começar eu volto já então então eu volto já já volto tá gente oi gente voltei agora eu tô com o meu irmão aqui do meu lado oi gente e então não deixa que a travadeira o meu deus gente travando demais e aí tão pesado assim agora imagina agora dessa vez vai imagina não gosto que vai travar muito sério acho que vai travar muito vai travar até demais os impala são os impala são antigos ai me deu pra ler meu deus tá travando muito vou dizer aqui gente vou dizer aqui tô tô gravando tô gravando e tem algumas coisas a mais algumas coisas a menos algumas vantagens desvantagens e por aí vai verdade a gente depois do meu canal vou postar como conseguir um monte de joias com apenas poucas coisas com apenas poucas coisas eu vou ensinar vou conseguir joias várias joias no animal jam de computador de computador sem fazer quase praticamente quase nada gente tem alguns animais aqui ó mas olha só 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 ai por favor não para não para não para ufa não parou ele tá usando isso é ai sei lá porque eu vou tirar gente vou tirar gente eu vou cortar não 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 precisa cortar vou limpar todos os itens dele tá pronto aqui está meu lobo do ártico né gente seria melhor se tivesse o lobo do ártico no lobo do ártico no lobo do ártico no lobo do ártico floco de neve verdade seria a melhor coisa de todas olha o bolo de um ano do Animal Jam Play Wild nossa enquanto o bolo enquanto o Animal Jam já vai ter o bolo de sete anos esse ainda tem o de um ano nossa tô gripado gente gente, tô gripado mas não tô tão gripado assim dá pra gravar, vamos lá olha só vamos ver as ações do lobo do ártico é tudo a mesma do computador mas vamos ver como fica na Animal Jam Play Wild vamos ver jogar o salto esquecemos de dizer uma coisa o seu mascote pode criar vida própria o sentar e o dormir gente é pronto gente e pra finalizar vamos jogar algum mini jogo jogar fast foods fast foods que joga esse ah, também tem pintura vou decidir qual jogo vou jogar e já volto gente, decidimos qual vai ser vai ser fast foods pra quem não sabe jogar esse jogo a gente vai ensinar é, a gente vai ensinar agora tem problema no game de computador tem problema no game play wild tem problema tem problema no game de computador e pro play wild vocês entenderam, não foi? logo direto pro nível 3 objetivos objetivos 300 jogos vocês entenderam deixa aí nos comentários gente não precisar não deixar nos comentários tá gente ih, tá travando no estilo tá eu não quero saber qual é a fita preferida de vocês anja e agora esse aqui assim e aí e aí é fofo, tá travando? aham nem o que fazer mas aqui ai ai vai logo dá pra ele nada não, gente só pra lá dois vestidos aqui alcancei o objetivo vamos só mais um nível 300 joias de novo vamos lá um estilo tá bom as três frutas um estilo no coco kiwi no coco e kiwi sozinho vamos lá a laranja aqui gente se você fizer o pedido errado você pode jogar ali naquele lixeirinho jogar no lixeiro e cheguei no objetivo eeeh menu saí gente continuando aqui gravação gente eu botei a música barulho do trem então agora sim é a hora de terminar o vídeo tchau gente tchau gente tchau gente e e até a próxima até a próxima tchau 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 tchau